A paz do Senhor, queridos. Hoje eu quero trazer um vídeo bem rapidinho pra você, com uma palavra que Deus acabou de colocar no meu coração. Quem dá a última palavra na tua história é Ele. Quem diz como é que a tua história vai terminar é Ele. O problema é que o teu coração está se apegando à palavra que está saindo da boca do homem. Está se assegurando naquilo que os teus olhos estão vendo, mas Deus manda te dizer, é hora de usar a tua fé. E contemplar o teu milagre acontecendo pelo poder sobrenatural que tem Jesus. O Senhor manda te dizer que assim como parar um Jairo no meio do caminho pra dizer que nem adiantava mais importunar Jesus, porque a menina que estava enferma, sua filha, já havia morrido, o Senhor manda te falar, tem gente parando no meio do caminho só pra dizer que não adianta mais tentar. Mas o que eles esquecem é que Jesus está do teu lado, assim como estava do lado de Jairo. E Ele diz pra ti aquilo que Ele disse pra Jairo. Quando Ele olhou pra Jairo e disse, Jairo, não te preocupa, a tua filha não morreu, ela só dorme. Sabe o que é que Jesus está dizendo pra você? A mesma coisa é que Ele queria que Jairo entendesse. Jairo, acalma o teu coração porque eu estou no controle, a história não vai terminar assim. O Senhor manda te dizer que a história dentro do teu lar não vai terminar assim. A história dentro da tua vida não vai terminar assim. O homem tem se levantado pra dizer, pra decretar, pra dar a última palavra, mas o Senhor manda te dizer que Ele está no controle. E assim como Ele entrou na casa de Jairo pra fazer sobrenatural, restituindo a vida daquela menina que a morte havia tragado, Deus manda te dizer que Ele está entrando hoje na tua causa pra restituir aquilo que porventura você perdeu na caminhada. Então não para no meio do caminho porque você não está sozinho, o dono do milagre está caminhando do teu lado. E aquilo que todo mundo diz que não tem mais jeito, os olhos deles vão ter que contemplar acontecendo na tua vida porque o teu Deus, Ele é fiel e Ele é contigo. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém? Amém.